Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo da Elétrica. Não, não está ocorrendo um ataque químico, ok? Nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco sobre alguns equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção respiratórios. Vamos lá! Então pessoal, vou mostrar para vocês alguns equipamentos de proteção respiratória e falar sobre alguns deles. Esse primeiro EPI que a gente está vendo aqui, a primeira máscara de proteção facial, ela é uma máscara semifacial, ok? Semifacial porque ela não cobre todo o rosto, ela cobre somente as narinas e a região bucal. Essa máscara aqui pessoal, ela tem uma fita metálica aqui para ser regulada aqui na região do nariz e essa máscara aqui pessoal, ela é simplesmente para poeira. E essa poeira que essa máscara protege é uma poeira razoavelmente comum do dia a dia. Isso aqui você vai usar pessoal, para tirar a poeira de algum equipamento, para fazer a limpeza de algum equipamento que você esteja dando manutenção. Essa máscara aqui pessoal, ela não é para produto químico, ela não é para pintura. Essa máscara aqui, ela simplesmente vai proteger contra aquela poeira do dia a dia. Então essa máscara aqui pessoal, ela é bem simples, ela é mais para você não inalar aquela poeira. Essa máscara aqui, ela é a primeira, ela é a mais simples, ok? A gente tem uma segunda máscara, essa máscara aqui, ela também tem uma fita metálica aqui para regular aqui na região do nariz. Só que você pegando nessa máscara, você pode perceber que o material dela já é bem mais grosso. O filtro dela, o feltro de que ela é feito, ele já é bem mais grosso. E ela já tem dois elásticos aqui, ok? Um para ser usado aqui na região mais acima da cabeça e um para ser usado na região mais baixa. E ela é semifiltrante, ok? Ela tem um filtrozinho aqui bem simples, ok? Que vai ser suficiente aí para você respirar com mais facilidade. E essa máscara, ela já vai te proteger de elementos, ela vai te proteger mais sobre a poeira e sobre os elementos que você estiver trabalhando. Essa máscara aqui, pessoal, para pequenos períodos, ok? Pequenos períodos em que você vai usar algum produto químico, que possa ser inalado em não tão grandes quantidades, essa máscara, ela já vai te ajudar mais. Apesar de ainda não ser a máscara adequada para produto químico, mas ela também é mais voltada para grãos e poeiras. Então, vai trabalhar num silo, vai dar manutenção em algum lugar que trabalhe com grãos, com poeira, né? Você vai usar essa máscara aqui e essa máscara, ela já pode ser usada quase que um período diário, né? Depende aí também, lógico, da quantidade que você vai estar respirando aí de poeira. Uma das características dessas duas máscaras, pessoal, é que essas máscaras, elas são descartáveis. Chegou no final do dia, terminou de usar essas máscaras, você vai jogar elas no lixo e não pode reutilizá-las, porque ela vai estar ali contaminada. Outra coisa, isso aqui é individual, pessoal, cada pessoa usa a sua máscara e no final do dia joga fora. Se você usar a máscara de uma pessoa, já tem usado, você pode pegar alguma contaminação que aquela pessoa tem, uma gripe, uma doença, um vírus, isso não é adequado. É o equipamento de proteção individual, ok? Então, essas duas aqui são as máscaras mais simples. E aí, a gente tem uma máscara que eu mostrei no começo do vídeo, que é uma máscara bem mais completa. Ela tem dois respiradores laterais, que vão facilitar a sua respiração. E na parte da frente, pessoal, a gente tem um cartucho químico. Você tem vários tipos de cartucho químico. Então, dependendo do tipo de produto químico que você vai estar trabalhando, você vai ter um cartucho químico diferente. Então, tem que ficar atento aí. Esse cartucho aqui, ele é da classe CMC1. Então, ele é para gases ácidos, vapores orgânicos de classe 1. Então, é importante, pessoal, que a pessoa que for usar esse tipo de equipamento, ela ou se instrua com o técnico de segurança, ou na hora de comprar o equipamento, ela procure informações relevantes para a atividade que ela vai executar. Então, se você vai trabalhar com pintura o dia inteiro, você tem um filtro diferente. Se você vai trabalhar com ácido, você tem um filtro diferente. Então, esses filtros, é importante você se informar sobre o filtro correto para a atividade que você vai estar utilizando. Esse filtro também é descartável. Ele consegue durar bastante tempo, dependendo da quantidade que está sendo inalada. E aí, depois de um tempo, ele satura. Quando o filtro satura, você tira o filtro e troca o filtro. E a máscara, essa parte da máscara aqui, ela é emborrachada. Então, essa parte da máscara, ela consegue ser lavada, ok? E aí, você pode reutilizar ela em outras atividades, ok? Só trocando aí o filtro. Essa máscara, pessoal, ela é individual no sentido que somente uma pessoa usa ela por vez. Mas ela tem uma vantagem que por ela ser emborrachada, você consegue lavar ela, você consegue fazer aqui a limpeza dela e outra pessoa pode utilizar depois que é feita a limpeza. Então, ela é individual no sentido que ela pode ser usada apenas por uma pessoa de cada vez. E futuramente, depois de limpa, de ter feito a higienização dessa máscara, ela pode ser usada por outra pessoa. Então, é uma máscara que ela tem um custo mais elevado. Em compensação, ela vai ser utilizada diversas vezes, sempre fazendo a higienização e trocando aí o filtro dessa máscara. A gente ainda teria a outra máscara que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, que é a máscara de ar mandado. Aquela máscara que ela é totalmente facial, ela cobre completamente o rosto. E na parte de trás, você carrega um equipamento onde vai um cilindro de oxigênio. Então, esse tipo de máscara é utilizada em lugares onde o ar, o ambiente que você está, os gases que estão naquele ambiente, eles não podem ser respirados. Então, o oxigênio vai ser respirado através dos cilindros que vão estar aí na parte de trás do equipamento. Esse aí é usado mais pelo pessoal do resgate em situações que tem a presença de gases tóxicos ou gases letais. Essa aqui eu não tenho aqui no momento para mostrar para vocês, mas fica a dica aí pessoal dos equipamentos de proteção individual para respiração. Então pessoal, se você tiver gostado desse vídeo, curte, comenta e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal Mundo da Elétrica. Pessoal, proteção em primeiro lugar, segurança em primeiro lugar. Não vamos brincar com a nossa segurança. Use os equipamentos de proteção individual que vão aí te ajudar nas suas atividades, vão amenizar as situações onde haja perigo, ok? Então é isso. Um abraço para vocês e aí até o próximo vídeo. Valeu pessoal!